Olá, pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo rápido de como você fazer o seu molde da Necessaire Cubo. Pra você que não tem impressora ou não pode imprimir, eu vou fazer aqui junto com vocês a modelagem que é super fácil de fazer. Eu postei junto com o vídeo do passo a passo como fazer o molde, porém, eu vi que tinha alguns errinhos, então, eu resolvi cortar aquele pedaço e fazer esse vídeo separado pra vocês, pra não ter nenhuma dúvida. Então, vamos lá, você vai pegar aqui um quadrado, ele vai ter aqui, ó, 46 de comprimento por 44 centímetros de altura. Nos quatro cantos, a gente vai fazer uma caixinha de leite de 11 centímetros. Então, pra você que tem a régua de patchwork, vai colocar aqui, ó, 11 de um lado e 11 do outro. Então, é muito bom ter essas réguas de patchwork, facilita bastante. Mas, pra você que não tem a régua, dá pra fazer também tranquilamente. Então, aqui, ó, 11 na altura e 11 no comprimento. Você vai fazer isso nas quatro pontinhas. Então, eu vou fazer aqui nas quatro e já volto com vocês. Feito a caixinha de leite de 11 centímetros nos quatro cantos, aqui é onde tem 46 centímetros. Cuidado pra não deixar aqui, ó, com 44, tá? É na parte que tem 46, isso é muito importante você prestar atenção. Você vai fazer um risco assim, ó. Então, olha, presta bem atenção, porque se você fazer o seu risco assim, vai dar errado. Então, você vai fazer aqui, ó, de baixo pra cima. Ó. A mesma coisa, ó, presta bem atenção na posição. Ó, de uma pontinha aqui embaixo até a pontinha de cima. Você vai fazer isso nos quatro lados. Então, ficou assim, com o risquinho aqui no meio, nas quatro pontas. Presta bem atenção, vê aí no seu molde se você não riscou daqui pra cá, porque senão tá errado. Então, agora a gente vai fazer um risquinho daqui até aqui. Fiz de um lado, agora eu vou fazer esse risquinho no outro lado também. E o molde do corpo já tá pronto. Agora eu vou cortar com vocês pra vocês verem como fica. Então, você vai cortar aqui, ó, vou desenhar onde que você vai cortar, tá? Vou acender mais, ó, aqui. Aqui, aqui, esse reto pra cima, aqui e aqui. Então, vou cortar junto com vocês pra não ter dúvida. Agora aqui. Essa parte aqui reta. Vem reto aqui pro lado. E nesse risco. Vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Corta aqui, aqui, reto pra cima, aqui e aqui. Ó, então, ele ficou assim. Deixa eu virar pro outro lado que é preto, pra vocês enxergar bem certinho. Dá um contraste no rosa. Então, vocês podem ver que é igualzinho o nosso molde impresso. Ó. Certinho. Agora eu vou conferir as medidas que ficaram aqui com vocês. Então, nessa parte de baixo aqui, ó, dessa pontinha até essa, tem que ficar com vinte e quatro centímetros. Ó, dessa pontinha aqui, até aqui. Vinte e quatro. Então, essa parte que fica o vinte e quatro é onde vai o zíper. Então, o zíper vem aqui da pontinha, passa reto e passa aqui. Que vocês vão ver lá na aula do passo a passo. Aqui também, vinte e quatro centímetros. Já aqui nesses espaços do meio aqui, ele tem que ficar com vinte e dois centímetros. Ó, vinte e dois. E aí, tá pronto o molde do corpo. Agora, eu vou ensinar pra vocês o restante das peças. Agora, pros triângulos das laterais, que é esse molde aqui, ó. Porque na lateral de cada necessaire, ele vai um triângulo desse. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse molde também. Então, você vai pegar um papel, vai dobrar o meio. Ó, assim, ó, pega um papel. Então, o papel que eu tô aqui, ó, só pra vocês terem uma noção do tamanho do papel que vocês têm que pegar. Ele tem vinte e quatro de comprimento por vinte de altura. Tá? Então, você vai pegar esse papel, vai dobrar o meio. Ó, dobra o meio aqui bem certinho. Achou o meio. Ó, vai dar bem certinho. Então, tá, vamos lá. A altura desse nosso triângulo aqui é nove centímetros. Então, vamos marcar aqui, ó. Dessa parte que a gente dobrou, fica pra baixo. Então, de baixo até em cima, a gente marca nove centímetros. Ficou assim, a parte fechada pra baixo, nove centímetros de baixo pra cima. O comprimento do nosso triângulo aqui, ó, essa parte de baixo, que é a parte que tá fechada, é vinte e um e meio. Então, vamos lá, comprimento vinte e um e meio. Ó, daqui até aqui, vinte e um e meio. Então, fiz um risquinho de um lado até o outro. Vinte e um e meio. Agora, a gente vai achar o meio. Então, eu coloco marcação com a marcação. Dobro no meio, ó, marcação com marcação. Acho o meio desse papel. Achei o meio. Tá aqui o meio. Então, do meio pra cá, eu marco três centímetros. Três. E do meio pra cá, mais três. Então, aqui tá o meio. Do meio pra cá, três. E do meio pra cá, três. Então, o total aqui, ó, tem seis centímetros. Pra finalizar, é só juntar essa pontinha aqui com essa de cima. Do outro lado, a mesma coisa. Essa pontinha de baixo com a pontinha de cima. E tá pronto. Aí, a gente vai cortar aqui, ó. Corta reto pra cima. Aqui, nesses seis centímetros que ficou. Ó, e vocês podem ver que ficou do mesmo tamanho do nosso molde impresso, ó. Então, quando a gente cortar, a gente vai abrir e vai cortar duas vezes no forro essa peça. E pra finalizar, as últimas duas peças do nosso molde é o bolso interno. Então, dentro da necessaire tem o bolso interno, que é aquele que divide cada lado. Esse bolso, ele tem vinte e três de comprimento, ó, comprimento vinte e três, por dezesseis de altura. E esse bolso interno, ele vai o zíper nessa parte que tem o vinte e três, tá? Não vai fazer assim, ó. Dezesseis. Aonde vai o zíper, ó, o zíper vai aqui, na parte de vinte e três. E aí, você vai cortar aqui o bolso interno, uma vez no forro e uma vez no tecido principal. Ou você pode fazer tudo do tecido principal, daí você assiste a aula pra ver como fica melhor. Ou tudo no forro. Então, esse é o bolso interno, vinte e três de comprimento por dezesseis de altura. E o último molde é os bolsos internos, aquele que vai elástico dentro, então, vai um bolso de cada lado. Ele tem trinta de comprimento, olha aqui, ó, trinta. Trinta de comprimento por dezoito de altura. E aí, é cortado duas vezes no forro. Então, são essas as peças. Se você não sabe aí de que necessaire a gente tá falando, é uma necessaire super vendável. Vale a pena você fazer. Dá pra vender aí pra final de ano, pra dia dos professores, como maquiagem, como kit higiene. Porta, é... Até remédios. Então, dá pra usar aí a inspiração, fazer também como masculina. É uma necessaire muito linda e que vai fazer muito sucesso. Se você não sabe qual é a necessaire, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aonde vai ter a aula completa. E pra você que quer baixar os moldes, você pode baixar também os moldes no mesmo link do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.